Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dieta de Cão e hoje nós vamos aprender como calcular a quantidade diária de comida natural para o cachorro. Na primeira parte desse vídeo a gente vai ver que a partir do peso do cachorro é possível calcular a quantidade de alimentação diária que ele precisa e na segunda parte nós vamos ver três variações de alimentação natural crua e cozida para cachorro para que você possa conhecer e escolher qual a melhor opção para o seu cachorro. O primeiro passo é identificar onde o seu cachorro está nessa tabela. Você tem que identificar se ele está com peso adequado, se ele está desnutrido, se ele está com sobrepeso. Então o ideal é que ele esteja no plano 3, aqui o cachorro 3, certo? Ao pesar o seu cachorro você vai achar então o peso dele atual, certo? E isso se modifica, né? Por isso é sempre bom você pesar ele a cada 15 dias, mais ou menos, para poder ajustar a dieta. Então você consegue encontrar a alimentação, a quantidade de alimentação que ele precisa diariamente, certo? Então a coluna à direita é a quantidade de alimentação diária que o seu cachorro precisa de acordo com o peso. O meu cachorro tem 11 quilos e de acordo com a tabela anterior ele precisa de 550 gramas de alimentação diariamente. Ele come duas vezes ao dia, ele é adulto. Se você tiver um cachorro filhote você alimenta ele mais vezes, divide isso em quatro, seis vezes ao dia. Mas você pode alimentar duas ou três vezes, tem cachorro até que só come uma vez, aí fica a seu critério. Então a partir de agora, nesse vídeo eu vou focar na alimentação natural crua e cozida sem ossos, com três variações. Vou apresentar então a formulação, como é, em três variações, para você poder escolher qual que você prefere para fazer com o seu cachorro. A variação 1, ela é biologicamente mais adequada, porque ela contém mais proteína. 40% de proteína, carne sem ossos. E também ela é considerada mais cara também das três variações por causa disso, né? Porque a carne é realmente mais cara. Então você pode ver a carne sem ossos 40%, carboidratos 25%, vegetais 25% e vísceras 10%. A versão 2, ela já tem um pouco menos de carne e menos vísceras, né? Tem menos proteína, carne sem ossos é 35%, carboidratos 30%, vegetais 30% e vísceras 5%. É uma versão um pouco mais econômica da primeira, na verdade. A versão considerada mais básica, por ser mais econômica, né? Então ela tem uma redução de 10% aí na proteína. Nas carnes, né? 30% de carne, 35% de carboidratos, 30% de vegetais e 5% de vísceras. Então ela é uma dieta mais acessível do que as duas anteriores. A dieta natural, ela é muito boa, ela faz muito bem pro cachorro, mas não é sempre que ele vai se adaptar a ela. Tem coisas que o cachorro não gosta de comer, que você nunca soube. Por exemplo, você não sabe se o seu cachorro gosta de cenoura, se ele gosta de chuchu. Então isso daí você vai ver no dia a dia. Então o conselho que eu dou, experimenta com um pouquinho, faz um pouquinho a comida e testa qual legume que ele vai gostar. Não faz aquela quantidade de uma vez, não. Vai testando aos poucos pra ver qual é o paladar do cachorro. O cálculo, ele é uma regra de três simples, né? Na verdade, então o que eu fiz aqui? Coloquei aqui pra você lembrar que o meu cachorro, ele precisa de 550 gramas de comida diária. Então a versão 2, ela é 35% de carne sem ossos, 30% de carboidrato, 30% de vegetais e 5% de vísceras. Então ali eu mostrei as contas que eu fiz, pra você ver como é simples de fazer. Isso daí a gente faz essa conta uma vez só, né? Aí só faz essa conta de novo quando for ajustar o peso, pra ver se ele tá engordando, emagrecendo, pra ver onde que ele evoluiu naquela tabela, né? Então, no slide seguinte eu vou mostrar pra você o resultado da alimentação dele diária. Então, fazendo aquelas contas, como eu mostrei, a regra de três, ele precisa de 192,5 gramas de carne sem ossos, 165 gramas de carboidratos, 165 gramas de vegetais e 27,5 gramas de vísceras diariamente. Certo? Então, o dia dele ele precisa dessas quantidades dos respectivos ingredientes. Então, eu divido em duas porções, fica muito simples de fazer, né? Na próxima aula eu vou mostrar pra você como fazer a alimentação do zero, passo a passo, a partir desses resultados que eu encontrei, pra fazer o preparo específico, né? Da alimentação específica pro meu cachorro, com o que ele realmente precisa. Então, não perca a próxima aula que a gente vai fazer assim, e eu vou te mostrar os ingredientes que eu uso. Se ficou alguma dúvida com esse vídeo, pode deixar nos comentários a sua pergunta. Então, eu vou te mostrar os ingredientes que eu uso.